Oi gente, tudo bom? Começa aqui o vídeo com essa visão linda dessas plantas e hoje eu tô aqui no Carrefour para gravar mais uma vez para vocês as orquídeas e outras flores, tá? Começando logo aqui na frente, a gente já tem uma orquídea Oncidium e ela já vem decoradinha, se você quiser levar para dar de presente para alguém, ó, tá bem bonita, tem etiqueta, olha a embalagem, bem legal, né? Aí, ó, orquídea Oncidium tá R$39,99 já com a decoração. Ah, aqui tem essa outra florzinha aqui do lado, ó, Cyclamen, essa eu não conhecia, olha, ela é bem bonita, gente. Eu gostei muito dessa daqui, ó, com os detalhes. Vamos ir andando ver se a gente encontra mais orquídeas. Aqui tem mais algumas folhagens. Ah, aqui, ó, aqui nós temos a orquídea Oncidium por R$32,99, ó. São essas que tem. Olha, gente, as flores estão bem bonitas, ó. Deixa eu mostrar aqui direto, olha. E tá cheia de... De botão, ó. Deixa eu tentar focar. Olha que linda. Vamos indo ali para trás. Aqui temos mais algumas falenopsis, ó. Essas daqui que eu vou mostrar agora estão R$59,99. Nossa, gente, olha isso, que linda. E a flor é enorme, ó. Tem essa roxa com esse degradêzinho até ficar branca. Aqui tem outra igual, ó. Ah, essa daqui tá sem o plástico na frente, dá pra ver melhor. Aí ali atrás... E aqui também tem mais duas dessa amarela pintadinha, ó. Bem legal, né? Aqui tem essa... Vamos ver. Essa bromélia, ó. Bem bonita, ó. Olha essa outra aqui da frente. Ai, gente, flores são lindas. As rosas. É mini roseira essa daqui, tá? Bem bonita. Olha. Aqui, como eu sempre mostro pra vocês, que eu gosto muito dos buquês, olha. Olha, eu achei esse bem bonito, essa mistura. Do branco, rosa, laranja. Olha, tem mais algumas folhagens. Tem bastante orquídea hoje, né? Nós temos outras falenopsis. Ai, gente, agora que eu reparei uma coisa. Ela tá com duas hastes em forma de coração, ó. Nossa. Eu não tinha visto. Nossa, que lindo. Mas, enfim, voltando aqui, né? Ai, nós temos as outras falenopsis, que está R$26,99 cada uma, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, a flor tá bem legal. Olha essa daqui também, ó. Tem mais ali do outro lado, ó. Aqui a gente tem mais três. Tem essa rosinha. Essa amarela. E essa manchadinha. Gente, se alguém está chegando aqui pela primeira vez, estamos gravando aqui no Carrefour, no Shopping Tamboré, tá? Olha os cactos. Gente, esse cacto é gigante. Vocês não têm ideia. Olha aí. Olha aí, 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 olha aí É a flor brinco de princesa, eu olhei de longe e achei que era orquídea, mas ela é muito linda e vale a pena mostrar, vou só tirar uma foto, olha gente, que linda, olha essa, olha essa cor, esse roxo que incrível, aqui nós temos mais algumas flores muito bonitas, quantas flores lindas, olha esse tom de rosa, e aqui embaixo nós temos essa florezinha aqui, que eu não estou achando a etiqueta dela gente, mas muito linda também, aqui nós temos begônias, é um vasinho só, com begônias de duas, aqui eu vou passar por cima para vocês verem, as suculentas e cactos. E aqui tem, gente, não sei como se chama isso exatamente, mas é como se fosse uma janelinha e aí você põe o vasinho da planta dentro, eu achei muito lindo. ó, aqui tem mais algumas plantinhas variadas. Aqui temos mais alguns buquês, muito legal, né? Homens que estão assistindo esse canal, mulheres, não todas, tem algumas que não gostam, mas eu acredito que, no geral, assim, uma grande parte gosta muito de ganhar flor, e não precisa ser nenhum buquê, às vezes assim, uma plantinha, uma florzinha de vasinho para cuidar, vai deixar aí sua amiga, sua mãe, alguém que você conhece, ou uma namorada muito feliz. Ah, gente, isso aqui que eu ia mostrar que eu esqueci, que são mini bonsais, e esses dois da ponta eu achei muito bonito, que ele tem uma florzinha. Bom, gente, acho que é isso, eu vou dar a volta agora aqui pelo lado de dentro, para ver se eu encontro mais alguma coisa para mostrar. Olha essa plantinha aqui também, gente, nossa, eu achei super diferente. Achei bem legal essa parte aqui dela, peraí, deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco o brilho, peraí, eu vou tentar focar, isso tá difícil, gente. Ah, não deu muito certo não, mas dá para ver os detalhes, né, bem legal. E mais essas florzinhas aqui. Bom, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui, tá? Muito obrigada por assistir, não esqueça de dar o like, de comentar para ajudar no engajamento do vídeo, compartilha se você tem outros amigos, outros conhecidos, amantes de orquídea. E se você está chegando aqui agora, então não esqueça de se inscrever no canal. E olha, gente, visão linda, né, para finalizar, que eu nem tinha visto, acabei de ver. Bom, gente, é isso, um beijo e vejo vocês em outros vídeos, tchau!